Música Hey, censuradas! Hoje estamos visitando a cidade de Bath, que é bem perto de Bristol, que a gente visitou no outro dia. Fizemos um bate-volta de novo de Cardiff. E estamos no ponto principal, que são as Termas Romanas. É onde eles tomavam um banho ali embaixo, tá vendo? A gente acabou de chegar, eu tô muito ansiosa pra conhecer tudo, porque parece muito interessante, muito diferente de tudo que eu já vi. Então vem comigo! Música 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 Bom, essa aqui é a primeira nascente de água termal do Reino Unido, vocês podem ver aqui atrás de mim. Hoje em dia não dá mais pra tomar banho nela, mas tem um spa aqui que eles fizeram justamente pra os turistas tomarem banho, porque todo mundo vinha aqui e queria aproveitar, né, o que os romanos aproveitavam. Então, eles vinham pra cá como uma espécie de templo, pra eles essa água termal era sagrada, era da deusa Sulis, por isso o nome da cidade se chamava Aqua Sulis. Hoje em dia a gente chama de Bath. E eles tem várias piscinas aqui, essa é só uma delas, que é a principal, mas tem várias outras piscinas, tinha massagem pra você aquecer o corpo, né, porque a água era quente, mas o tempo era frio, tinha sauna, tinha muita coisa pra fazer por aqui, era um lugar super de entretenimento, que eles vinham pra conhecer outras pessoas e tudo mais. E no início eles acreditavam que era uma água sagrada, que curava e tudo mais, mas hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, mas a gente ainda gosta, né, porque nada melhor do que o banho quente, né. Inclusive eles tomavam banhos pelados mesmo, todo mundo sem roupa, todo mundo junto, e aí depois eles começaram a dividir e ficavam as mulheres de um lado e os homens do outro. Eles também serviam comida na piscina, bebidas, porque eles passavam muito tempo aqui, eles adoravam. E essa é a atração principal de Bath, então quando você vier pra cá, venha logo cedo pra esse lugar, que é o Roman Bath Museum, porque você leva muito tempo pra conhecer, parece que é pequeno, mas é muito grande, a gente tem muitas coisas, tem museu, a gente conhece toda a cultura romana da galera que vive aqui há dois mil anos atrás. Tem várias apresentações de personagens passando, tem muita coisa legal pra conhecer, então vale muito a pena, eu tô adorando, e vamos continuar por Bath. E aí 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 Bom, agora eu tô aqui no final do passeio, do meio já, quer dizer, do meio pro final. Essa ali atrás é a ponte Putni, que é a mais famosa daqui, e é onde está gravada a última versão dos Miseráveis. Lá essas janelinhas são lojas e restaurantes, então é uma ponte bem diferente por conta disso. E esse rio aqui embaixo que tem as cascatas é o rio Avon, que é o principal também da cidade. Desse outro lado, logo na frente da ponte, tem o Mercado Central, e ele é bem pequenininho, mas tem algumas coisinhas legais, e do outro lado da ponte, que eu tô indo agora, tem o labirinto, um jardim de labirinto, que é bem bonitinho, e tem também um museu gratuito, aliás, aqui em Bath, alguns museus são gratuitos, e eles têm também um city tour gratuito na cidade, só que ele só acontece um dia, então quando vocês vierem pra cá, dei uma pesquisada pra vir no dia que tem mais coisas gratuitas, e como vocês podem ver, está chovendo agora, então tô com capa de chuva, daqui a pouco eu vou colocar aqui o capuz, mas tudo bem, porque o que eu vou fazer agora não precisa muito de sol, eu vou entrar num ônibus de turismo, que ele vai pra uma parte mais longe da cidade. Na verdade, você pode conhecer Bess, os pontos principais andando, mas dessa vez eu peguei um ônibus, e esse ônibus também me dá direito a conhecer a parte mais longe, então eu tô indo agora buscar esse ônibus, e uma dica é, tragam capa de chuva, porque essa região daqui chove muito, mesmo no verão, na primavera, enfim, em épocas que deveria estar sol, é normal chover, por isso eu já trouxe a minha de casa, e todo mundo aqui na rua, tipo, anda com capa de chuva, que é uma coisa comum pra eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.